Jesus 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 When my hands are paid and held me out but now I may come I suffered so absurd yes I did that's what EO I went to Amém. 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 ×m. ислuse. Amém. After 25 years of friendship That's why I'm here Because I believe in you E eu sei o que o Senhor te levou a você E é por isso que eu estou aqui Porque eu estou com você, meu irmão Porque eu amo você Porque não há nada Não há nada de ver o topo, não há nada E é por isso que eu estou aqui Para revelar que você é o que você é E eu sei, eu estou aqui Somente, eu sei o que você está ali, meu irmão E eu sei, eu estou aqui Eu estou aqui Obrigada.